Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer, tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É o fogo que me faz arder, um desejo de querer não mais parar Gosto de te ver